E as celebrações continuam até agora. O repórter Cristian Souza está acompanhando e a gente vai até ele para saber onde é que está. Estou vendo que a procissão continua, né Cristian? Boa noite. Boa noite, Cláudia. Boa noite a todos que assistem ao Jornal Cidade Verde. Houve um pequeno atraso e a procissão, neste momento, está aqui no cruzamento da Rui Barbosa com a José Santos e Silva. Vamos mostrar imagens dos fiéis que estão se deslocando neste momento, chegando aqui aos poucos, indo em direção à Igreja São Benedito, onde será, mais uma vez, feita uma celebração, encerrando toda essa programação da Arquidiocese de Teresina no dia de Corpus Christi. Vou mostrar aqui para vocês os tapetes, que foi uma grande novidade neste ano. Eles se espalharam não só na Praça Saraiva, mas também na Félix Pacheco, Rui Barbosa, José Santos e Silva, que é onde nós estamos agora, da Vicaldas, na Avenida Antonino Freire, que fica em frente a São Benedito. A gente está já aqui vendo os cânticos chegando aqui na José Santos e Silva. Os fiéis já estão caminhando aos poucos para se dirigirem até a Igreja São Benedito. A programação aqui vai se estender, pelo visto, até 8h30, 9h da noite. Esses tapetes foram produzidos durante a noite e a madrugada. E essa que é uma grande festa para a Igreja Católica, uma das mais tradicionais dentro do catolicismo. Então, quem mora aqui no centro e quer acompanhar a procissão ou está passando por aqui, ainda dá tempo, já que ela começou cerca de 20 minutos atrás, aqui no centro da capital. É isso, Cláudia, a programação de Corpus Christi em Teresina. É bonito ver essa tradição religiosa se mantendo ao longo dos anos.